Por acima de tudo o amor Bem, agora no segundo bloco, eu tenho certeza que vocês também vão adorar saber a intimidade, o amor que João Bosco e Vinícius têm ao Hospital do Amor. E Lauana Prado também foi uma revelação muito importante no nosso segmento. E que também a Carla tirou uma entrevista desses dois grandes artistas. E ambos já têm uma intimidade com o Hospital do Amor, que a Carla sabe explicar isso muito bem. Como é que foi, Carla? Bom, João Bosco e Vinícius, que têm um amor pelo Hospital, que só vendo para acreditar, o João Bosco estava com uma fivela do Hospital, então ele subiu no palco de Barretos com uma fivela do Hospital do Amor. Foi muito especial. Eles também deram o nome do último pavilhão que ganhou o nome de artista do Hospital, foi o deles. Que foi, acho que, o ano passado que a gente inaugurou. E a Lauana, que também, assim, um sucesso estouradaça aí, subiu pela primeira vez no palco da Arena em Barretos. E também já está super engajada pela causa. Ela fez todo o apelo nas redes sociais dela, do desafio do Artistas do Bem. Então ela postou várias vezes nas redes sociais, chamou os fãs dela para participar. Então ela ainda não conhece o Hospital, então precisamos trazê-la para conhecer. Mas ela já está aí super apaixonada, super engajada pela causa. Então foi muito especial também. Você percebeu que o coração dela é um coração voltado de amor, tem vontade de ajudar. E é assim que a gente conquista. Eu acho que na entrevista vocês vão ver como é que a gente conquista o coração desses grandes artistas que podem nos ajudar. E podem nos ajudar muito. E nessas entrevistas, eu acho que é importante, todos vão sentir um pouco mais a intimidade do artista. porque nem de uma maneira geral, quando você está num ambiente de festa, ninguém fala de hospital, porque ali é festa, ali é isso. Eu acho que é essa a diferença que nós vamos poder estar proporcionando nessa série, que nós vamos apresentar da intimidade, do amor desses artistas, desses grandes astros da música em favor do Hospital de Amor. Mais ou menos isso que eu... E a vontade deles de fazer parte dessa causa maior mesmo, assim, né? Igual mesmo esses artistas... O João Bosque Vinícius é daqui da região, mas a Lauana, que não é daqui, não é da região. Mesmo assim, sabendo da importância que o hospital tem, do que o hospital faz hoje, não só para pacientes daqui do estado de São Paulo, mas de todo o Brasil. Então é muito bonito ver a vontade deles de fazerem parte desse movimento. Então, se você, assim como a Lauana e assim como o João Bosque Vinícius, querem fazer parte dessa nossa grande missão, que salva vidas todos os dias, está aqui o QR Code, está aqui o link para você doar, e a gente volta aí no terceiro bloco. Bom, fechando o primeiro final de semana do Barretão 2023, com família, gente. Estamos aqui... Anos já, né? 20 anos, nós já estamos nessa parceria, nessa irmandade realmente com o Hospital de Amor. Então, para a gente é um prazer muito grande poder estar aqui no Barretão, mais uma vez, desses 20 anos na parceria com o hospital. Quando a gente conheceu o hospital, se eu não me engano, o hospital atendia 500, 600 pessoas por dia só. Perto do que é hoje, claro, né? Já era muita gente, mas hoje o filho cresceu demais. Cara, a expectativa é a melhor possível, é o nosso sétimo show da semana. É como o João falou, Barretos é Barretos. É o nosso 15º ano. E com certeza a gente vai entrar com o espírito de entregar tudo para nos credenciar a voltar aqui. A gente sabe, a gente sempre costuma dizer que o palco de Barretos é como o Maracanã lotado por um jogador de futebol. É o ápice da carreira artística, principalmente do gênero sertanejo. Então, assim, como a gente já é um pouquinho veterano, né? São 15 anos já, mas a gente sabe que a cada ano é um desafio diferente, é um público diferente, uma energia. As coisas se renovam, as coisas mudam, né? E o nosso show também está diferente do show do ano passado. Então, assim, o espírito é de realmente fazer uma noite incrível, se divertir, né? Com as pessoas e tomara que Deus nos abençoe aí, que a gente faça dos 15 anos aí o melhor show da nossa história aqui dentro de Barretos. O público aí do Hospital de Amor já curtiu um show deles esse ano com a gente em junho. Que foi, enfim, um show incrível. Lotaram o evento, o primeiro dia de evento foi inesquecível. Você falou de desafio? Então, vamos lá. Estamos com um desafio esse ano aqui no Barretão, que é o desafio Artistas do Bem, em prol do hospital. Vamos aí tentar bater o recorde de arrecadação. E eu acho que vocês são os melhores para falar um pouco sobre isso, assim, falar um pouco da importância dessa função social também que o artista acaba tendo e que a festa também tem, né? Já tem essa parceria com o hospital há tanto tempo. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho da importância disso. Quando a gente vai falar do Hospital de Amor, a gente sempre fala, assim, que as pessoas, elas tinham que conhecer. Que a pessoa, a gente sabe que tem muita gente, o brasileiro, ele é muito bom de coração, né? E se não fosse assim, também se não fosse o trabalho que todos vocês fazem para o Hospital de Amor, nem existiria mais. E quando a gente vai pedir alguma coisa, a gente fala, gente, vocês tinham que laver, vocês tinham que conhecer o que eles fazem pelas pessoas. Porque não é só tratar a doença, é todo o aparato que tem, entendeu? São pessoas intimamente que entendem do assunto, não só da doença, mas também da parte psicológica, da parte familiar, como lidar com a família, a parte psicológica com a família. Então, a gente é realmente suspeito para falar do Hospital de Amor. Nós somos parceiros há mais de 20 anos, recebemos uma grata, sim, com muita felicidade, a inauguração do nosso pavilhão lá, que é voltado realmente para a prevenção, fazendo um trabalho com as crianças, em que as crianças consigam aprender e, quem sabe, assim, de alguma forma, chamar a atenção dos pais para fazer um exame, para ajudar no diagnóstico. Então, assim, a gente fica muito feliz todas as vezes que a gente vai fazer alguma coisa em pró-Hospital de Amor, porque a gente sabe que é muito bem feito o trabalho de vocês. Então, esse trabalho que está sendo feito agora com o Desafio Artistas do Bem, pedimos novamente para todos vocês, vai estar aqui o Pix, para que vocês possam doar o valor que vocês quiserem, acima de um real aí, para nos ajudar a salvar vidas. A gente conta com vocês e tomara que realmente a gente possa bater o recorde. Ô, Vinícius, o João Bosco falou dessa questão do pavilhão de vocês, que a gente inaugurou não faz tanto tempo, assim, e aí a sua esposa também participou, né, de uma campanha que foi voltada para a educação na época da prevenção. Como que foi a conversa em casa, assim, como que foi participar disso? Foi muito gratificante e, assim, foi muito emocionante. Por quê? Porque o meu sogro, ele faleceu depois de um mês e dezesseis dias que ele descobriu o câncer que ele tinha e esse período ele passou no hospital. Então, assim, a Audrey, ela estava com o pai diariamente, então ela viveu isso na intimidade. Esse tratamento, todo esse aparato e, assim, eu já tive mais dois parentes, né, o meu concunhado e a filha dele, há pouco tempo agora, tratando, graças a Deus, os dois foram curados. Então, assim, quando a gente vem, né, participar, quando a gente vem para o hospital, quando a gente participa da campanha, não tem como a gente também não se emocionar e não reviver toda a nossa história familiar. Porque o problema é que as pessoas, às vezes, acham que isso não vai acontecer dentro da família. E aí, quando vem aquela palavra, olha, o diagnóstico é isso. Ninguém está preparado para ouvir essa palavra. E hoje a gente sabe que o tratamento, ele está muito avançado, que a medicina, ela evoluiu muito. E que o Hospital de Amor, de Barretos, é uma referência, sempre foi uma referência. Então, assim, sempre buscou um tratamento de ponta, não só para atender brasileiros, que a gente sabe que não atende só hoje brasileiros, é gente da América do Sul inteira, vem para cá, porque se tornou uma grande referência. E a gente fica muito feliz de poder fazer parte, né, é aquilo que a gente conversou um dia com o Henrique, né, A união faz a força. Eu acho que todo mundo se conscientizando, todo mundo podendo ajudar um pouquinho. Esse ano, com certeza, o objetivo será alcançado. Eu tenho muita fé em Deus que a gente vai conseguir bater essa meta. Então, assim, tudo isso em prol do ser humano, que é tudo de graça, né? Então, a gente sabe que aqui não tem distinção de pessoas, de CPF, se tem patrimônio, se não tem. Aqui todo mundo é tratado da mesma forma. E eu acho que esse é o grande barato. Eu acho que isso é o que diz, né? Não é mais hospital de câncer, é hospital de amor. A palavra amor, ela é muito mais sugestiva do que a própria doença. Então, é isso que o hospital entrega. Bom, quem teve a sorte de vir curtir o show dos meninos hoje, viu aí durante o show, vai aparecer QR Code no telão. Mas quem não teve, como o João Bosco falou, vai aparecer aqui a chave Pix para doação. Eu só tenho a agradecer vocês, meninos. A gente está sabendo de uma coisa muito legal. Em novembro do ano passado, nós fizemos um show em Ribeirão Preto, em prol Hospital de Amor. E foi uma das maiores bilheterias, das maiores doações. Então, até agradecer o Marcelo, o Galvão, toda a galera de Ribeirão Preto, que esteve envolvido no evento, junto com o Mato Grosso Matias. E esse ano a gente ficou sabendo que no dia do nosso show foi o maior faturamento também no Rodeio Pela Vida. Então, isso é realmente Deus nos ajudando e agindo junto com a gente. A parceria Hospital de Amor João Bosco e Vinícius, gente, sempre é sucesso. Então, vamos lá, começando o domingo aqui. Com o pé direito, muito, muito obrigada, gente. Obrigada, viu? Até a próxima. Já, já a gente volta. Bom, estamos aqui com a Ana Prado, gente. Ela que estreia hoje na Arena de Barretos. Já esteve aqui outras vezes, mas primeira vez na Arena, né, Ana? Como que está a expectativa? Nossa, coração muito feliz, cheio de emoção, de realização. Todos nós que trabalhamos com a música sertaneja sabemos o quanto é importante fazer parte dessa festa. E dessa vez, de uma maneira diferente, fazendo parte da Arena, né? Ao lado de grandes nomes, grandes ídolos. Para mim, é um prazer e uma honra inestimável. Então, a gente está aqui esse ano com o desafio Artistas do Bem. A Ana já participou com a gente nas redes sociais. Queria que você... Ainda não conhece o hospital, então, fica o convite para você ir lá conhecer a gente. Preciso ir lá. Preciso ir lá, com certeza. Eu acho lindo tudo o que acontece. Todos os artistas que passaram por lá. Acompanho o trabalho lindo que vocês fazem. Inclusive, parabéns. Acho que a iniciativa de trazer o artista para esse lugar é sensacional. Faço a maior questão do mundo. Quero marcar um dia para a gente poder fazer uma farra lá, levar um violão, brincar com a molecada, com a galera que fica lá, com o pessoal que está sendo tratado. Então, contem comigo, com certeza. A gente está te esperando lá. O pessoal vai conseguir ver o QR Code durante o show. Mas quem não conseguiu ver, curtir lá o Ana Prado, o Pix vai estar aqui embaixo para fazer parte. Então, a gente convida os seus fãs, que sabemos que são muito apaixonados. Então, a gente está convidando os seus fãs também para participar. Galera, meus fãs, as pessoas que amam a minha música, o meu trabalho, a minha arte, não só a música sertaneja. Vamos contribuir, né, gente? A gente sabe o quanto é necessário, o que é importante. Nada demais. Mas um Pix que você puder fazer, acima de um real, você já vai estar contribuindo e realizando aí o bem para pessoas que precisam tanto. Tá bom? Então, é isso aí. Lá o Ana Prado no desafio dos artistas do bem aqui. Seu coração generoso é responsável por ajudar muitas vidas. Obrigado por fazer tanto por nós. Obrigado por nunca desistir de fazer o bem. Obrigado por fazer do amor não apenas um sentimento, mas uma missão da sua vida. Somos gratos a você. Ajude você também. Doe e salve vidas. Por acima de tudo o amor Por acima de tudo o amor Amém. Amém.